Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 3 de setembro de 2020. Vamos trabalhar com a disciplina de redes de computadores 2, curso de tecnologia em sistemas para internet, UTF-PR Campus Guarapova, Paraná. Neste vídeo nós vamos trabalhar aqui com redundância de servidores DNS, vamos configurar um DNS master, ou seja, um mestre, e um DNS slave, que é escravo ou servo, que recebe cópias do domínio que é armazenado no DNS master. Nós temos aqui uma topologia já pré-configurada, um domínio firma.net, e já os servidores aqui endereçados e os dispositivos também já estão endereçados na rede. Seria interessante que vocês reproduzissem esse laboratório na máquina de vocês para ter um domínio maior do assunto. Nós vamos fazer aqui uma configuração de DNS master-slave, DNS 1 e DNS 2. Eu vou desenhar aqui para a gente ter uma ideia do que será feito, que nós vamos configurar neste vídeo. Então imagine o seguinte cenário, nós temos aqui DNS 1, temos o DNS 2, e temos aqui um DNS Cache. Ok. Nós teremos aqui um domínio firma.net, já está configurado este domínio no DNS 1. Então este aqui vai ser DNS 1, e a gente vai chamar ele de DNS master. O DNS 2 vai ser o DNS slave, e o DNS cache vai ser o cache da nossa rede. A comunicação entre eles, nós vamos fazer o seguinte, o DNS master-slave, eles vão trocar, o master vai fornecer uma cópia do arquivo de zona para o slave, e aqui o DNS cache vai buscar o DNS 2 como raiz. Notem que eu não mapeei o DNS cache com o DNS 1, apenas com o DNS 2. E no D mais aqui, a gente vai ter os demais dispositivos da nossa rede. Eles vão buscar aqui, resolver DNS, consultas de DNS, para o DNS cache. Todos os dispositivos estão configurados com o DNS cache. Muito bem, esta é a nossa topologia, é assim que a gente vai configurar ela neste vídeo. Vamos lá para o DNS 1. O DNS 1, se eu verificar aqui, ele já tem uma configuração no named.conf.local. Eu coloquei duas entradas de zona aqui, um é o db.firma.net, é o arquivo que armazena domínio firma.net, e o db00199 armazena a entrada DNS reverso para rede 199.24. Então, aqui já está configurado ok. Vamos verificar então os dois arquivos de banco de dados aqui, dns.varcache.bind.db.firma.net. Eu tenho aqui a configuração que a gente já tem feito nos últimos vídeos aí, do firma.net, tem um nome para cada endereço IP. Nós iremos modificar logo logo essas informações aqui, serial e temporizadores de comunicação entre master e slave. O arquivo db00.199 contém as informações do reverso, mesma coisa, vamos modificar daí esse serial e timers. Ok, só para conferir, vamos ver se o DNS 1 já está funcionando. Eu vou lá no notebook, fazer um dig aqui no servidor DNS, perguntar se ele é o nameserver do 199.0010. Ele vai responder assim, ele é o nameserver que responde, é a máquina que responde por esse domínio. Então, vamos fazer outra pergunta agora, vamos ver se ele é o nameserver que responde pelo reverso. 0.0.199.inverseaddress.arpa. Vamos ver se eu fiz a pergunta correta aqui, sobrou um zero aqui, não pode, agora sim, ele sim, ele resolve, ele responde também pelo DNS reverso aqui, 0.0.199. Muito bem, lembrem-se que o DNS cache, ele não está mapeado com o DNS 1 e o DNS, ele está mapeado com o DNS 2. Então, se eu verificar aqui, ele está mapeado com o DNS 2, o DNS slave, mas o DNS 2 ainda não está configurado. Então, vamos fazer por teste aqui, notebook, todos os dispositivos da rede estão mapeados assim, como client para o nameserver para o cache, que é o 0.199, é o dnscache. Então, usando o dnscache, digfirma.net, perguntar quem que é o nameserver, não tem resposta, por quê? Porque o dnscache não se comunica com o DNS 1. Mesma coisa para o reverso. Também não tem resposta, eles não se comunicam com o dns1. Vamos configurar o dns2 para ele poder responder o dnscache. O dns2 vai ser uma cópia, uma réplica ali do dns1. Para fazer a configuração do dns2 é muito simples. Só que antes de fazer a configuração do dns2, vamos mudar aqueles timers lá e vamos explicar como eles funcionam. Vocês devem ter visto, aqui nós usamos o ttl30, time to leave 30 segundos, né? E aqui nós temos algumas informações sobre a comunicação entre o master e o slave. Já vamos aproveitar e fornecer essas informações. Então, eu tenho aqui... Vamos colocar aqui para a gente trabalhar. Nós temos aqui o arroba, em soa, o servidor raiz, domínio, e-mail, abre parênteses. Daí nós temos aqui o número serial. O número serial, na sequência nós temos o refresh time, depois nós temos o retry time, aí o expir time, e por último temos o ttl negativo. Fechou o parênteses aqui, nós temos essas informações. O número serial, eu sempre coloquei o número 1 aqui, mas agora a gente vai modificar ele. Uma maneira interessante e uma boa prática... Uma boa prática dos admins aí é adicionar esse timer como a data da alteração. Então, como nós estamos criando o arquivo aqui ainda, vamos colocar a data de hoje. 2020, 09, 03, 01 significa que é a primeira alteração desse arquivo, né? Então, estamos alterando hoje a primeira vez. Aqui nós temos o tempo de refresh e o retry. Aqui temos uma limitação, não podemos colocar menos de 300 segundos. Eu teria que modificar ali o bind para aceitar um tempo menor. Esse tempo de refresh, eu coloquei o mínimo possível aqui, é o 300 segundos equivale a 5 minutos. Então, esse tempo de refresh é o tempo em que o DNS slave vem buscar a informação do DNS master. Ele faz um dig por soa e verifica se o número de serial é maior do que ele tem já armazenado. Se for um número maior, esse número de serial, ele vai fazer um download ali do novo arquivo de zona. O próximo valor aqui, o mínimo dele é 500, vou colocar 600 aqui. É o tempo de retry, né? O tempo de retry é o tempo que ele tenta solicitar novamente ali a... Solicitar novamente o... Informações do master, mesmo após o master não responder mais. Por exemplo, digamos que ele tentou ali em 300 segundos e ele não teve resposta. Se ele não tiver resposta, quer dizer que o servidor caiu ou a rede caiu, a internet entre o master e o slave não está funcionando. Então, ele não vai ficar persistindo, ele vai tentar novamente após 600 segundos. Ok? E, por último, aqui vou colocar um tempo de 1.200 segundos aqui. Esse aqui é o tempo de expir time. O tempo de expirar, né? O tempo que expira. Esse é o tempo em que o master, em que o slave vai responder por esses domínios aí. Digamos, o firma.net é o tempo que ele vai responder por esse domínio. Então, por exemplo, se ele não consegue ali atualizar mais, verificar se foi modificado o número de serial. Então, ele vai manter ali por 1.200 segundos. Então, aqui são 5 minutos, 10 minutos e aqui 20 minutos. E, por fim, aqui nós temos um tempo, vou colocar um tempo um pouco diferente, aqui vou colocar o 15. Esse último campo aqui é o campo de minimum cache TTL. Inicialmente, ele foi feito para armazenar outras informações, mas teve um documento RFC que atualizou. E esse campo agora, ele é utilizado o tempo que armazena o cache negativo. Então, se não existe aqui um domínio, por exemplo, digamos, tem um web 3 aqui, ele não existe. Ele fornece essa informação, ele fornece a informação de que esse domínio não existe para um DNS cache. E o DNS cache sabe que ele deve armazenar essa informação ali por 15 segundos. Ok? Então, vamos salvar esse arquivo. Vamos editar também agora o DB 0.99. 0.0.199. Vamos fazer a mesma configuração. Vamos colocar aqui que é a nossa primeira alteração. 2020 0.9.03. Primeira alteração, vamos colocar aqui 300 segundos. Aqui 600 segundos, colocando o mínimo aqui para a gente ver como funciona. 1.200 segundos e aqui vamos colocar 15 segundos para o cache negativo. Salvei as informações, posso reiniciar o Bind aqui para ver se está tudo ok. Vamos verificar aqui se carregou, o firma e o reverso. Carregou os dois, sim, está funcionando perfeitamente. Agora, vou fazer aqui a primeira configuração do DNS Slave. Então, nano, barra de C, bind, nameit.conf.local Primeira configuração minha aqui será a seguinte. Zone, firma.net Agora eu coloco o type slave para ele tirar uma cópia. O nome do arquivo eu digo que ele é o db.firma.net e aqui eu posso colocar qual máquina ele deve buscar. Ele pode buscar em mais de uma, pode ter mais de um master ali sobre esse domínio. Isso aqui é legal, se um master não respondeu, o outro pode responder pelo domínio. Coloco o endereço IP do master, 199.0010. Posso pôr mais de um ali se eu quiser. Mesma coisa agora para o reverso. Inverse address. Agora está certo. Arpa. Type slave. Esse arquivo agora file db.0.0.0.199 ele será criado automaticamente. Será uma cópia lá que virá do master. Vou mover essa linha aqui. E vamos, masters. Slavers. 199.00.10 Ok. O slave já está configurado. Eu vou fazer aqui um... Deixar rodando o filtro aqui para a gente ver os pacotes sendo requisitados. Vamos colocar NAI. O NI só para a gente ver eles. ETH0. Porta 53. Vou dar um restart no bind aqui. Notem que houve a comunicação entre eles aqui. A comunicação inclusive foi em TCP. Essa é a parte interessante. Ele faz aqui uma consulta de SOA em UDP. Do firma.net. E na sequência aqui ele pede uma transferência de zona aqui com TCP. Tudo na porta 53. E a mesma coisa ele faz um SOA aqui para o reverso. E vem a resposta do reverso. E ele faz a transferência de zona do DNS reverso. Então nós temos duas comunicações aqui. Uma UDP e uma TCP. Duas vezes também. Uma para cada domínio. Beleza. Vamos ver se ele criou aqui os arquivos no DNS 2. ls var cache bind db asterisco. Vamos ver se aparecem os arquivos. Apareceu aqui. Tem dois arquivos. Aqui tem mais arquivos. Vamos ver o que ele aparece aqui no var cache bind db 0. Opa. Apareceu aqui já não consegue interpretar o que está aqui. Ele tem um arquivo em que ele armazena algumas informações em binário ali. Por exemplo, os timers, o endereço IP está em binário. Vamos verificar esse arquivo aí de um formato mais fácil de entender. Então vamos lá. Eu posso editar aqui o arquivo de zonas. master file. Opa, master file. Formato e texto. Eu vou pedir para ele fornecer esse arquivo no formato texto para mim. Os dois arquivos. Salvo a informação. Vou dar um restart no bind aqui. Vamos ver se ele já apareceu. Olha só. Agora nós temos um formato mais fácil de visualizar. Pessoal, no próximo vídeo aqui eu continuo explicando essa configuração. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.